As velas do Mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje é a noite namorar Sem ter medo da saudade e sem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado com vinte anos de amor Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado com vinte anos de amor Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me Vinteuks Vinte 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 Obrigado.